O rio já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória. Você quer vitória? Pode vir aqui também, vamos lá com você, seu coração. O rio já faz muito tempo, mas hoje chegou o momento, o dia da sua vitória, o dia da sua vitória, o dia da sua vitória, o dia da sua vitória. O deserto não é casa e morada de crente, o deserto não é morada de crente, esse deserto Deus abençoe você. Aleluia! Hoje é dia da sua vitória. O grande perna chorando e sofrendo assim, o Espírito Santo, o Senhor te regora. Hoje é dia da sua vitória. Aleluia! Jesus é contigo, Jesus é com a tua família. Levanta a cabeça outra vez. Beijo em seu amor e me olhe a mim. Pois tem a vitória chegou, e o seu autor acabou. Sua porta acabou, você for Sleep. Olha o lugar do meu amorός, que assiste a cavor. Amém!